Trazendo novidade pra vocês hoje, já quero começar aqui com o look da loja, que já já nós vamos falar mais sobre ele. Ninguém viu ainda, vocês vão ver em primeira mão. E a fábrica de hoje é especialista em moda feminina e aqui tem peças a partir de quanto? 20 reais. 20 reais, gente, é inacreditável. E por que tem peças tão baratas? Só quem consegue fazer esse preço é o fabricante, né? Isso mesmo. E pra quem não conhece, estou com a Poliana, ela vai se apresentar pra vocês também. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo. Eu sou a Poliana, assessora de marketing da loja Midi e hoje eu quero mostrar pra vocês, junto com a Karine, a nossa nova coleção. Ninguém nunca viu. E vamos começar então com a novidade, que é o meu look, né? Pode falar sobre ele. Isso mesmo. Karine, esse look vem com uma camisa, ele vem com botões na frente, abotoáveis, bolsinho na lateral, vem também com um shortinho. Olha esse detalhe do shortinho. Vai com bolso também, né? Isso, ele vem com um elástico, ele é forrado. Nós temos ele do P ao GG. Deixa eu mostrar um detalhe aqui das costas, que as costas é um pouquinho maior que aqui na frente. Gente, vocês podem colocar assim por dentro ou usar por fora também, da forma que quiser. E o que eu mais gosto aqui da Midi é que o shortinho, ele é todo forrado e o forro é costurado, não fica aquele forro solto, né? Isso mesmo, não fica. E agora eu vou mostrar aqui uma peça, antes de mostrar o look da Poliana, gente, que é o shortinho de R$20,00, é esse? Isso mesmo, o short sai a R$20,00. Gente, olha só o tanto que ele é bonito, bem costurado, bem feito. E nesse preço, já falei pra vocês que ninguém faz nessa qualidade de R$20,00, não tem. Olha só a parte do forro. Então não fica marcando, não tem transparência, tem variedade de cores. Tem tamanhos também dele? Como é que é? Do P ao GG tem estampados também. Estampados também, que combina pra vocês montarem looks assim, né? Isso mesmo. Pode falar do seu também, Poliana. Agora eu quero mostrar pra vocês esse conjunto chama Alaranjou. Ele vem com a blusinha. A nossa blusinha, você tem três jeitos de usar ela. Ah, legal! Ela vem com a manguinha morcego. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês o detalhe das costas, ó. Dá pra você virar. Ah, é transpassado, né? É transpassado. Muito bom, gente. O transpassado também você pode virar pra frente. Ah, fica mais decotado pra quem gosta também, né? Pra quem gosta e quem não gosta, usa ela pra trás. Tem também a saia. É um short saia, na verdade, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ah, que lindo! Um short saia. Tá super em alta. Short saia agora e conjunto também. Esse conjunto aqui vai vender bastante. Vocês podem entrar em contato, já fazer o pedido, né? Tem outras opções de cores? Tem, né? Tem cores e nós também trabalhamos com estampado. Isso aqui é a novidade que ninguém viu ainda, mas tem muito mais pra vocês. Inclusive, tem vestido também na loja, né? Tem sim. Esse vestido é o curto, né? Três Marias. Ele vem com a alcinha que dá pra você amarrar de acordo com... Pode regular, né? Isso. Esse modelinho não vem com bojo, mas ele é forrado. Dá pra você usar também com seu sutiã. E a alça é mais grossa também, né? Dá pra usar direitinho. E olha, observa o detalhe aqui do zíper, que é da cor da estampa. Tudo combinando, né? Tudo combinando. E o preço dele, Poliana? Esse vestido tá saindo a R$45,00 no atacado. E ele é muito barato, viu? Porque ele é muito bom. E o legal é que ele não fica curtinho, não. Dá pra usar com salto também, né? Ou um tênis, né, Karine? Isso. Super combina também. E esse agora? Esse modelinho aqui é modelo recorde de vendas na nossa loja. Esse tem que ter, né? Tem que ter. Porque o Lastec dá pra... Desde uma cliente mais magrinha até uma plus, dá pra usar ele. Ai, chica bem, né? O GG nosso, Karine, veste 52. Gente, esse aqui não é tamanho único, não. Não. Aqui tem o P, M, G e GG também. O legal é que ela trabalha com vários tamanhos. E o GG ninguém faz, então corre logo, né? Ninguém faz. E esse tamanho, GG 52, né? É, ele é muito grande, viu? E aí também tem variedade de estampas, outras cores também, né? Sim. Agora eu vou pegar aqui um todo estampado. E o bom é que aqui atende o público modo evangélico, mas pra quem não quer também, tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Esse modelinho aqui já é um modelo tradicional também. Vem com a gola V, né? Os botões deles são fake, né? Não dá pra abotoar. A golinha, a manguinha bufante. E também vem com a saia Duas Marias também. É pra ficar bem rodadinho mesmo, né? Pra ficar rodadinho. Esse estilo aqui fica mais folgadinho? Fica, fica mais folgado da cintura pra baixo. E o preço desse? Esse também R$45,00 no atacado. Gente, muito bonito, viu? Olha, dá bem zíper na parte de trás. O vestido desse aqui você consegue revender no mínimo por R$90,00, R$110,00. Tem mais também, né? Com certeza. E agora, esse? Esse aqui já é pra aquela cliente que gosta de um decote, de algo assim, né? Mais sensual. Ele vem com alcinhas reguláveis, ó. Vou mostrar o detalhe que dá alcinha, ó. Olha no dourado, né? Todos os nossos modelos vêm assim. Ele vem com bojo também. As costas dele é no estilo do conjunto que eu tô usando. Dá pra transpassar. Pode fazer amarração, né? Isso. Faz amarração e vira cinto na frente. E esse aqui é o GG de vocês? Nosso GG. Olha, gente, que legal. E o bom é que aqui ela não faz tamanho GG só aquele modelinho tradicional, não, né? Não. Aqui você faz, assim, modelos diferenciados, que pouco a gente também faz isso, né? Com certeza. E agora, Poliana, vamos mudar um pouco de vestido pra conjunto que vende bastante. Conjunto tá super em alta, né? Super em alta. Gente, e cores também, né? É a última da estação, é usar cores vibrantes. Esse conjunto aqui é o conjunto de saia, né? A saia Três Marias. Ele vem com essa blusa também, dá pra você usar ela em crópede, dá na nossa... Dá pra usar ciganinha também, né? Ciganinha também. No nosso Instagram, mostra uma forma de... Outra forma de usar ela, dá pra você fazer de crópede ou ciganinha. E a saia tem também esse detalhe que dá amarração. Essa saia é muito linda. Lindíssima. Ainda mais época de carnaval, praia. Isso, vai vender bastante. Super combina. A saia pode até trocar, coloca só com biquíni a parte de cima, fica muito legal também. E o preço desse conjunto? Esse conjunto tá saindo a R$60,00 na tacada. Nossa, e são duas peças nesse preço. Duas peças. Lembrando que aqui a midi é uma das mais baratas que tem em Goiânia. Tem gente que já compra aqui dela, pra vender na 44, bem mais caro, né? Muito mais caro. Aqui é a ponte, então. Esse vestido aqui, Karine, também é um sucesso de vendas. Às vezes a gente quer tirar esse modelo da nossa grade, mas as clientes brigam com a gente. A gente não quer que saia, porque ele é o famoso vestido da Eliana. Ela usou uma vez. Então sempre vai ter, né? Sempre tem. Esse modelo aqui dá pra usar em várias ocasiões, até em casamento, formatura. E por apenas R$55,00 o vestido longo desse de festa. Gente, já compra pra você revender um desse de R$150,00. Vende, né? Vende, com certeza. Muito bem, tá? E agora nós temos macaquinho também. A loja é super completa. Aqui tem muitos modelos, né, Poliana? Vários modelos. Esse macaquinho vem com alcinhas também regulável, bojo e bolsos nas vaferais. Temos ele também do P ao GG. Quase tudo aqui vai com zíper já, né? Que facilita na hora de vestir. Gente, isso é muito bom. Ele é quanto esse? Esse daqui tá saindo a R$45,00. R$45,00. E além do macaquinho, nós temos esse que vende bastante também, esse. Esse é o Pantacor, né? Ele vem com botões fakes. Esse não vem com o bojo, mas dá pra você usar com o seu sutiã, porque a alça dele é um pouquinho mais larga. E aqui é forro duplo também na frente, né? Forro duplo. Olha que legal, gente. E ele também, Karine, ele vem com... Ah, com o cinto já. Com o cinto pra você... Muito bom. Olha, você regula. Pra você ajustar, isso. E aí faz aquela cinturinha que todo mundo ama, né? Com certeza. O preço desse aqui, Poliana? Esse também tá saindo a R$55,00. R$55,00, gente. E esse aqui, toda semana chega novidade de estampa na loja também. Sempre tem variedade, né? Sim, sempre tem variedade. Esse daqui é um modelinho de Pantacor na coleção... Da nossa coleção passada, na Ser do Sol. Ele vem com decote mais profundo. E vem também com... Aí ele é mais soltinho, né? Isso. A perna dele é no estilo pantalona, né? As costas dele também dá pra você transpassar. Ah, vem aí. Que vem com essa... Com essa argola. Pra poder ajustar. Esse aqui é qual o tamanho? Esse aqui é o G. Nós estamos mostrando que a loja não trabalha só com o tamanho pequenininho, né? Não. Vai mudar o preço esse? Esse aqui R$55,00 também. R$55,00 também. Agora nós temos esse aqui. Esse aqui é um pouco maior, né, Poliana? É esse? Isso. Esse aqui é um pantalona, né? É um Pantacor com as pernas pantalona. Ele é um tradicional na nossa loja. Ah, já mudou aqui, né? Isso. O decote é diferente. Vem com alcinhas reguláveis, bojo. Vem com bolso também. Esse também as clientes amam, porque é uma peça tradicional que fica muito bem. Pessoal, gosta muito. Pra quem não gosta de decote, pode comprar também. Agora nós temos esse outro aqui, que é mais comportado ainda, né? Isso. Esse aqui é bem fechadinho. Esse aqui é um macacão longo também, pantalona, né? Ele vem com decote mais quadrado, manguinhas e vem com amarração também. Ah, tem o bolso também esse, né? Isso, ele vem com cinto. Olha que legal. Gente, esse aqui é bem longo mesmo. E o bom é que aqui eles não economizam no tecido. É melhor chegar na sua casa sobrando do que faltando, né? Vai mudar o preço esse? Não, esse também R$55,00. Agora vamos falar também do pedido mínimo. Pra quem não conhece a loja ainda, como que funciona pra comprar aqui com vocês. Então, a nossa loja está localizada no Shopping Centro-Oeste, no Corredor F, loja 272, ao lado do famoso Café Rancheiro, né? Pode comprar tanto lá pessoalmente quanto online também, né? Isso. Nós enviamos a partir de R$300,00, mas se você for na loja ou se pedir pra alguém ir pra você, a partir de seis peças, nós já vendemos na outra casa. Então tá fácil comprar, né? Super fácil. Gente, aqui tem tanta peça, assim, tantos modelos que R$300,00 vai ser pouquinho, né? E outra coisa, Karine, pode variar também as peças. É, pode escolher. Agora, esse aqui já é um liso, né? Isso. Esse aqui é um longo, né? É, tradicional também. Nós temos ele também na versão Pantacur. Ele vem também com bojo, alcinhas reguláveis e bolso também. Gente, ele tá perfeito. Esse vai ser quanto agora? Porque ele é bem longo, né? R$55,00. R$55,00, gente. Tá muito barato porque aqui pegou bastante tecido, né? Bastante. Uma mulher de 1,80m veste muito bem esse modelo. Agora, aqui, Poliana, a velha já é vestido, né? Esse é um vestido. Ele vem com a gola O, né? Vem com a manguinha, assim, pra dar aquela disfarçada, lindo. E olha, nas laterais dele tem essa fenda. Ah, tem a fenda. Facilita na hora de andar. Pra facilitar. Vem com o zíper. Com o zíper também. E o preço desse? R$55,00. R$55,00. Gente, tô falando que aqui ela é uma das mais baratas que tem, né? Esse preço não vai achar não, né? Não acha. Agora, vamos mudar aqui. Agora, esse é muito lindo, né? Ah, e essa peça aqui a gente ama, né? Que é um Três Marias. Ele vem também com as alcinhas que dá pra você dar aquela ajustada. Não vem com bojo, mas dá pra usar com sutiã. É uma peça atemporal, né? Perfeita. Veste super bem também. Super bem. Combina com tudo, gente. Pode colocar até um tênis. O salto vai combinar. Vai ser o mesmo preço esse? Mesmo preço. R$55,00. Nossa. Agora, esse aqui tá chamativo, né? Super chamativo, né? Esse é pra você chegar mesmo se chegando. Esse também é um vestido da coleção passada. Ele vem com um decote V, né? Dá pra você também... Regular. Regular as alças dele. Ele vem com esses detalhes aqui na lateral. Esse detalhe dá um charme na cintura, né? Nossa, fica super lindo. Porque ele dá mesmo aquela acinturada. E olha o tanto de tecido, gente. Não, ele é lindo esse modelo. Vem também com zíper. Temos ele do pé ao GG, Karine. O GG vai ter desse lindo demais. Vai mudar o preço esse? Não, R$55,00. R$55,00 também, né? Agora, esse aqui pegou tecido, né? Esse pegou tecido. Esse aqui é um longo. Ele é o regatão. Que nós chamamos ele de vestido regatão. Ele vem, Karine, com esse cinto. As meninas já colocam assim pra não perder a peça. Porque ele vem com um cinto nele. É uma peça que... Que às vezes o pessoal não dá muito... Ah, mas quando coloca no corpo ele fica perfeito, né? Dá pra usar assim. Porque ele tem também essa saia... Uma Maria, né? E vem esse decote aqui. Ah, tem a cinta, né? E aí você pode colocar também o cinto pra regular. Pra quem gosta de marcar a cintura. Gente, ele fica lindo, viu? Maravilhoso. Ele fica perfeito demais. R$55,00 esse? R$55,00. R$55,00. Também até o GG. Até o GG. Agora pode falar desse. Esse modelo aqui é frente única, né? Eu acho que você precisa me ajudar aqui pro pessoal entender melhor. Isso. Ah, legal. Ele é um frente única. Ele não vem com bojo também. É uma peça comprida, né? Tem também uma Maria na barra, né? E essa é a elegância dele. É você usar soltinho mesmo. Isso. Um fogo duplo. Ah, então não fica mostrando nada, né? Não vai mostrar nada. E tem o elástico, né? Pra poder segurar nas costas. Isso mesmo, gente. Ele é perfeito. E aqui você pode regular também. E fora que tem outras estampas. Aqui também emite nota fiscal, né? Pra segurança de todo mundo. Aceita cartão. Quem compra uma vez aqui, compra sempre. Ninguém reclama, né? Todo mundo ama. Ninguém reclama. Todo mundo ama. Esse modelo também é uma peça tradicional, né? Que vem com a alcinha regulável aqui. Ah, tem uma fenda bem na frente, né? Tem uma fenda pra facilitar na locomoção. Gente, ele é muito lindo. E essa estampa tá perfeita, né? Perfeita. E olha, também faz um decotezinho nas costas também. E aqui pra regular na parte de cima da alcinha, né? Isso. Esse vai ser 55? 55. 55. Agora, conjuntinho de short. Esse é o estilo, né? Que você tá vestindo? É. Ah, da outra forma, gente. Pode mostrar ele aqui, então. Olha o decote pra quem quiser. E nem fica mostrando tanto também não, né? Dá pra colocar assim mais fechadinho. Quem quiser abrir mais. Até nós temos o vídeo mostrando algumas formas de usar. Não fica tão à mostra, né? Dá pra você usar tranquilo que não vai passar vergonha. Aqui é a parte de trás, que é a frente que a poliana tá vestida, né? Isso. E ele vai ser quanto, Poliana, esse? Esse conjunto tá saindo a 50 reais no atacado. Gente, ele é novidade, tá? Novidade. Aqui eu tenho também um de alcinha, só que esse já é de saia, né? Esse daqui é o nosso conjunto de saia também, saia envelope. Legal, gente. Olha o tanto que eu fico mostrando. Dependendo do corpo da mulher, mesmo assim não vai mostrar porque tem muito tecido aqui pra dentro ainda, né? Isso. Esse, Karine, é o único modelo que é tamanho único da loja. Tamanho único esse. Isso. E ele veste até um 42. Aqui, ó. Faz amarração aqui na parte de trás. Faz amarração. É transpassado também a alcinha dele. Vem com bojo. Então, pra comprar, Karine, aqui é só entrar em contato no WhatsApp que fica passando no vídeo. O link também fica na descrição. Só clicar pra chamar as vendedoras que tá aqui todo mundo ansioso esperando, né? Com certeza. Siga nas redes sociais, no Instagram pra acompanhar o trabalho dela. Vai que ela posta lá uma promoção bombástica, né? Nós tivemos alguns dias atrás, mas agora nós estamos com o lançamento. E aí, Polina, tem mais alguma coisa que você queira falar, pessoal? Só aguardando todo mundo. Pessoal, nosso muito obrigado, né? Pra todos que estiveram aqui com a gente até no final do vídeo. Nós esperamos todos vocês. As nossas vendedoras estão ansiosas. E não esqueçam, tá? Sempre que vocês receberem alguma das nossas mercadorias, manda foto que a gente vai estar postando lá no Instagram, né? Com certeza. E só lembrando que a parte de 300 reais ela já envia pra todo o Brasil. Então, muito obrigada pela parceria de hoje mais uma vez, né? Eu que agradeço. Gente, nós estamos aqui aguardando todos vocês. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.